Muito bem, meus amigos, minhas amigas, voltamos! Não estamos na Rede Globo, estamos num lugar muito melhor e mais privilegiado, no Psicologia Nova, sua casa dos concursos na área da psicologia. Segunda parte da teoria da personalidade, da visão freudiana, é a base, é a visão ortodoxa, e todos os outros devem ser estudados à luz disso. Bom, tem um autor, tem um cara bacana pra caramba, que é o Zimmermann, infelizmente faleceu, ele escrevia demais, então chegava uma hora que eu dizia não, pelo amor de Deus, não lança mais um livro, porque eu acabo tendo que trabalhar esses livros pra concursos. Mas, apesar das críticas que eu tenho com relação a esse autor, o autor nota 8, que é um autor na minha escala muito bem recomendado, David Zimmermann, porque ele criava a teoria. Ele falava, olha, tem essa classificação daqui, mas eu acho que seria prudente se o Freud tivesse interpretado dessa forma. E aí dava uma raiva danada. Por quê? Ele aumentava a teoria freudiana, que já não era pouca coisa. Esse cara fez uma das melhores sistematizações, na minha modesta opinião, para o entendimento real da visão freudiana. Foi além da decoreba, então eu passo ele como uma orientação pra você. Se você puder, procure aí Fundamentos da Psicanálise, do David Zimmermann. Vale muito a pena. É um livro denso, às vezes difícil de leitura de leitura travosa, mas ele nos brinda com o entendimento dele acerca dessas teorias, dessas abordagens das escolas freudianas. Traz um pouco de história e sistematiza bastante esse conhecimento. Vem lá de trás, então, do início da visão freudiana até a escola de Viena e tal, trata de Bion e vários outros autores, e ele vai nos brindar aqui com essas fases da teoria freudiana. Antes de nós falarmos, antes que você pegue algum tipo de trauma, eu vou explicar o seguinte. Temos Pontales, nós temos o Freud, perdão, temos o Pontales, Laplanche, nós temos essa visão daqui do David Zimmermann, e temos diversos outros autores, o próprio Lacan. Cada um tentou interpretar a visão freudiana de um jeito próprio. E nem sempre essas classificações, aliás, nunca essas classificações coincidem. Eu vou apresentar aqui a que eu acho mais relevante, apesar de eu gostar também da classificação do desenvolvimento das fases da visão de Pontales e Laplanche. Aqui eu trago para vocês o que é mais relevante para o seu concurso. Perfeito? Dá uma olhadinha aí comigo, então. O David Zimmermann vai tratar dessas seis etapas. Quais são as seis etapas? Primeiro, Freud começou com uma teoria baseada no trauma, no sentido de que o sujeito passou por um trauma na infância e tal, aquela história do determinismo psíquico que nós falamos. A segunda teoria, a segunda fase freudiana, e nós podemos entender também como sendo uma evolução, não como uma substituição, jamais pense isso, mas como uma evolução, uma adição. A segunda teoria vai tratar da visão topológica freudiana, a da primeira tópica. Então, teoria topográfica. Primeira tópica. A terceira etapa vai tratar de uma teoria estrutural. Segunda tópica. A quarta teoria vai tratar de uma teoria do narcisismo, a força do narcisismo. Temos o narcisismo primário e o narcisismo secundário. Então, antes que você fique em dúvida, eu vou explicar daqui a pouco o que é o narcisismo primário e secundário, mas se liga aí para não confundir. princípio do prazer e princípio da realidade. Processo primário e processo secundário. Narcisismo primário e narcisismo secundário. Repetindo, princípio do prazer e princípio da realidade. Processo primário e processo secundário. Narcisismo primário e narcisismo secundário. Faz uma tabelinha, vai anotando aqui ao longo da nossa apresentação, e depois me manda. Nos marca aí na sua postagem, a gente comenta, a gente conversa no Facebook e no Instagram também. No WhatsApp, mais ainda. Perfeito? Então, faz uma tabelinha de coração, você vai precisar disso para diferenciar e não cair em nenhuma casca de banana durante a sua prova. Primeira teoria, aliás, teoria do narcisismo ainda, nós estamos falando sobre isso. Teoria do narcisismo. Narcisismo primário é uma fase orientada para dentro, é uma fase que nós vamos chamar de fase autoerótica, diferente do narcisismo secundário. No narcisismo primário, nós buscamos a satisfação imediata. É o primeiro modo de satisfação da libido, onde as pulsões buscam a satisfação no próprio corpo. Ainda não existe um ego organizado, uma unidade do ego, nem uma diferenciação real do mundo. Então, o que acontece? O bebê quer uma satisfação imediata. O narcisismo primário está orientado, então, pelo princípio do prazer totalmente. Você deve pensar que o ego se forma de uma vez só, na organização da personalidade humana, não. nós temos interpretações núcleos que vão se formando e, ao longo do tempo, vão se agrupando e criando essa estrutura, que é a estrutura do ego. No narcisismo primário, nós não temos o ego. É pré-organização do ego. É direto. Professor, mas Freud falou que o narcisismo primário continua existindo ao longo da vida. Continua existindo. Porém, ele fica submerso pelo narcisismo secundário. O que vem a ser, professor, esse narcisismo secundário? Ora, é o investimento objetal que o sujeito vai fazer no ambiente e o retorno desse investimento para o ego. Então, o narcisismo primário sem ego aqui com o ego. É a principal diferença. Então, o bebê já consegue diferenciar o seu próprio corpo do mundo, da própria realidade. Então, ele se concentra em um objeto, ele se concentra em um objeto das suas pulsões parciais, geralmente na mãe. É aquele bebê que já está sorrindo para a mãe para ser simpático, legal, em busca de alimentação, de carinho, de atenção, de tudo. Nesse caso, esse bebê que já está induzindo o ambiente em relação aos comportamentos, como diriam os sknerianos, já está trabalhando com o comportamento operante. Esse bebê já está funcionando a partir de um princípio do narcisismo secundário. O narcisismo primário continua ao longo da vida, mas ele é submerso, como eu falei antes, pelo narcisismo secundário. Perfeito? Dissociações do ego. Isso é o que nós precisamos entender. É uma quarta, aliás, uma quinta etapa da visão freudiana. Aqui, nós ampliamos a teoria dos conflitos para uma teoria também intrasistêmica, dentro das próprias estruturas. Segundo Zimmermann, foi menos uma fase, mais uma base para outros autores, como, por exemplo, o Bion. Olha, nós temos os caráteres. Aliás, é um plural meio ingrato. Caráter. O que vem a ser um caráter? Você vai anotar aí. É uma forma de estruturação da personalidade. vai depender, veja bem, vai depender da fixação que nós temos em determinadas fases, como nós podemos perceber em nosso mapa mental. Dá uma olhada aí. É determinado pela fixação em fase de desenvolvimento. Então, nós temos o caráter oral, pela fixação na fase oral, o caráter anal, pela fixação na fase anal, o caráter fálico e o caráter genital. O caráter fálico aí é orientado pela fixação na fase fálica. E, por último, o caráter genital, que é quando o sujeito já se resolveu, já está livre e está orientado para a fase genital. Então, vocês conseguem perceber quatro tipos de caráter aqui. Mas, professor, são cinco fases freudianas. Está faltando um caráter, tá? O caráter da latência. Mas, eu falei para você que o caráter é definido pela fixação. Não podemos nos fixar na latência. Por quê? Porque foi a regra do jogo que o Freud colocou. Então, nós não temos fixação nessa fase. Não vamos ter um caráter ligado à fase da latência. É bom fazer essa anotação, uma mera curiosidade, mas pode salvar a sua vida na hora da prova. Qual que é a diferença entre cada um desses caráteres? Vamos fazer as anotações necessárias porque eu não quero ninguém errando isso. Primeira coisa, o caráter oral, ele vai ser caracterizado pelo otimismo. E aí, eu já sei como é que a banda toca, como é que isso funciona. Você vai começar a classificar as pessoas ao seu redor. Você mesmo vai classificar o professor, sua mãe, pai, filho e Espírito Santo. Isso é concurso. Isso não é vida real. Eu sempre uso essa frase. Não é pelo fato de você ver a teoria, ver a realidade, perdão. Não é pelo fato de você ver a realidade, através dos olhos de um autor que essa teoria seja real. Não perca tempo classificando ou tentando diferenciar. Entenda a lógica aqui da regra do jogo. O trabalho que nós fazemos aqui no Psicologia Nova é isso. Entender a regra do jogo para a formação da personalidade, por exemplo, na visão freudiana. O caráter oral é caracterizado pelo otimismo, passividade e dependência. Esse é o primeiro ponto. Temos transtornos alimentares associados, depressão associada ao caráter oral e tal. Beleza. O caráter anal é caracterizado, isso já foi questão de concurso, pela ordem e a passimônia. Professor, que palavra antiga? Bem antiga mesmo. Passimônia é a economia e teimosia. A passimônia é a economia. Temos o caráter fálico, onde nós encontramos dificuldades na formação do superego. Regras sociais, problemas. Olha o complexo édipo aqui. Com regras sociais. Perfeito? Na identidade, no papel sexual e até na sexualidade. Envolvendo, segundo o próprio Freud, envolvendo inibição sexual, promiscuidade e até homossexualismo. Professor, é feio falar isso. Eu não sei se é feio, se é bonito. Freud falou, então, processe ele. Tranquilo? Seguindo aqui, temos o caráter genital. Ideal freudiano do desenvolvimento pleno. Vamos anotar isso. Desenvolvimento pleno. É o ideal. Espero que Freud tenha chegado nessa fase. Não sei. Tenho aqui minhas dúvidas. Então, se desenvolve na ausência de fixações, então, sem fixações, porque é a última fase, professor, é certo dizer, então, que nós só nos fixamos nessas três etapas? Sim. Nós só desenvolvemos fixação nas três primeiras etapas do desenvolvimento. Esse caráter genital é um campo sem fixações, onde o sujeito aprecia uma sexualidade satisfatória. o sujeito preocupa-se com a satisfação do companheiro sexual, ele evita a manifestação de um narcisismo egoísta, e a energia psíquica sublimada fica disponível para o trabalho que é prazeroso. Então, nós temos aqui a utilização da sublimação. Vou colocar em parênteses um ponto de exclamação para que você entenda bem. Quer dizer que nós só temos a sublimação aqui? Não. E o próximo slide trata dos mecanismos de defesa. Mas, aqui, a sublimação é mais forte. É um mecanismo de defesa mais comum. Como nós vamos ver daqui a pouco, a sublimação é o único mecanismo de defesa socialmente aceito. Vale a pena acompanhar, então, esse próximo slide que vai versar sobre os mecanismos de defesa. entendido isso daqui, podemos adentrar num dos tópicos que gera mais dificuldade na história da minha carreira dentro do ensino para concursos públicos na área da psicologia. Muita gente confunde mecanismos de defesa. Vamos lá. Freud nunca fez uma lista dizendo, olha, gente, para concursos são esses aqui os mecanismos de defesa. Freud nunca fez isso. Freud deu um certo trabalho. Por quê? Ele apresentava um, depois outro, depois outro, depois outro, e no final da vida acho que ele não esperava isso, ele não compilou, não fez essa compilação. Então, nós vamos ter uma definição fraca, ruim, mas ótima para concurso, uma definição pobre, rasteira, enfim, já escolhei bastante essa definição, essa vai ser a primeira definição, e nós vamos ter uma definição mais completa, que raramente cai, mas quando cai, derruba qualquer candidato. Primeira definição, mecanismos de defesa, a definição mais pobre, qual que é? Mecanismo de defesa é qualquer coisa que proteja o ego da ansiedade, acabou. É qualquer coisa mais simples, e aí nós vamos ter aquela lista básica de mecanismos de defesa, A, B, C, D, enfim, vários mecanismos de defesa, é aquela definição mais pobre, é aquela definição que apenas fala, não, o sujeito entrou com uma estratégia que se protegeu da ansiedade, é a definição mais simples, é a que mais cai. Então, o aluno olha para ela e pensa, olha, eu tenho cinco mecanismos de defesa que eu decorei, eu não quero que você decore, eu quero que você aprenda, e por isso nós vamos tratar da segunda definição de mecanismo de defesa. Ela é mais difícil e mais complicada, mas é mais ampla, olha só. Nós falamos que mecanismo de defesa é qualquer estratégia que nós utilizamos para, digamos, estruturar não, mas afastar a ansiedade do ego. Beleza, é a visão mais pobre, vamos aumentar, vamos dar um fermento para ela. Além disso, todo mecanismo de defesa traz uma certa segurança para o sujeito. O mecanismo de defesa pode ser de qualquer tipo. Nessa visão mais pobre, a gente acaba lembrando de quatro, cinco, seis. Nessa visão, qualquer coisa que nós fizermos para afastar essa ansiedade do ego, ponto e vírgula, qualquer coisa que nós fizermos para aumentar a sensação de segurança vai ser entendido como mecanismo de defesa. Por que que eu falo isso? Nessa primeira visão nós decoramos, projeção é um mecanismo de defesa. Nessa segunda definição, que é a que eu quero que você guarde porque ela é mais ampla, você aprende, nem sempre a projeção vai ser um mecanismo de defesa. Se ela não estiver funcionando dentro dessa lógica de aumentar a segurança e reduzir a ansiedade, ela não vai ser. Eu posso ser uma pessoa, por exemplo, bastante ingênua, onde eu projeto nos outros características minhas. tal presidente não faria jamais isso? Ele é uma pessoa boa. Veja, ele está se desculpando em rede nacional. Ele não iria querer se, digamos, queimar com os seus eleitores? Eu estou projetando uma coisa boa. Isso reduz a minha ansiedade? Isso aumenta meu senso de segurança? Aumenta, talvez, o meu processo de identificação? Mas não vai ser entendido como mecanismo de defesa aqui. o Melanie Klein vai bater muito forte nesse ponto. Freud deixou um pouquinho a desejar. Então, só vai ser mecanismo de defesa o que, de fato, diretamente, você pode dizer lá, mas lá no fundo dá uma certa tranquilidade pensar dessa forma. Não pensa muito longe. Diretamente, tem que trazer esse tipo de reação. Quer uma aplicação dessa regra, dessa segunda definição que eu acabei de dar? Narcisismo. O narcisismo, dependendo da questão, pode ser entendido como mecanismo de defesa ou não. Qualquer, qualquer mecanismo da psicanálise pode ser entendido como mecanismo de defesa ou não se nós utilizarmos essa visão ampliada. Ficou claro? Condensação, deslocamento, projeção, introjeção, raiva, é uma coisa mais operacional. Professor, raiva? Isso já teve questão de concurso, claro. Banca muito pequena que considerou esse processo agressivo como sendo mecanismo de defesa. Uma forma de se proteger, ah, então eu tenho que entender como é que essa dinâmica se aplica. É, mas naquelas questões que fala só são mecanismos de defesa, guardou as informações e corre pro abraço, é mais tranquilo. Perfeito? Vamos lá, eu trouxe aqui uma lista bem simples. Dá pra nós aumentarmos, duplicarmos ou triplicarmos essa nossa lista, mas não é o meu objetivo. Mecanismo de defesa tem a função de lidar com as demandas do ID e com as cobranças do superego. Isso aqui entra naquela visão 2 que nós acabamos de dar. Defesa psíquica contra a ansiedade. Busca de segurança. Evita, definições aqui, evita a dor. Tudo isso eu posso utilizar. Anotou? Vou apagar pra que nós economizemos um pouquinho de espaço porque agora tem coisa pra caramba. Dá uma olhadinha aí. Primeiro mecanismo de defesa. Qual que é o primeiro mecanismo de defesa? É a repressão. Aqui nós vamos ter o processo pelo qual nós afastamos da consciência conflitos e frustrações. Frustração, a repressão vai ser diferente do recalque. Já vou adiantar esse tópico que nós iremos falar só daqui a pouco. Enquanto que na repressão, essa é a visão ortodoxa, é a ideal. Se a sua banca confundir, se a sua questão confundir, confunda também. Seja muito perspicaz na hora pra saber se a sua banca está confundindo ou não. Grande maioria das vezes há essa confusão. Na repressão, nós afastamos da consciência a informação. No recalque, segundo o próprio Freud, na versão original, Zimmerman defende isso, nós levamos a informação para o inconsciente. Essa é a diferença. professora, então toda repressão é um recalque? Aliás, todo recalque é uma repressão? Porque quando eu afasto, eu levo para o inconsciente, eu estou afastando da consciência. Eu não me sinto seguro em dizer isso, que toda repressão é um recalque, todo recalque é uma repressão. Eu separo. Hora da prova, eu percebo, eles têm um conhecimento mais afinado aqui. Repressão, afasto do consciente, ponto. recalque, eu levo para o inconsciente, afasto do consciente e levo para o inconsciente. Recalque, levo para o inconsciente. Perfeito? Adiantamos já um ponto onde nós pararíamos pelo menos uns cinco minutos para falar. Está resumido, então. formação reativa consiste em ostentar um procedimento e externar sentimentos opostos aos impulsos verdadeiros e indesejados. Então, é aquele sujeito, eu lembro muito desses casos, e é sempre o mesmo caso que nós aprendemos durante a faculdade, meus alunos sempre trazem o mesmo caso, é aquele sujeito que tem um desejo dentro dele, consciente ou não, mas que manifesta um comportamento totalmente contrário. Recentemente, no início desse ano, não sei se vocês viram essa reportagem, um casal de skinheads que agrediam homossexuais, se casou dentro do presídio, olha que coisa legal, melhor exemplo que formação reativa disso não dá. Aliás, dá. Política brasileira. Aquela galera que usa o palanque eleitoral para pregar combate à corrupção, enquanto que no seu íntimo eles são outras coisas. Temos uma formação reativa. Professor, na corrupção e nesse outro caso que você falou de agressão, de homofobia, nós temos a formação reativa? Nós temos sim. a expressão de um comportamento pró-social. Um comportamento onde nós gerenciamos a expressão positiva para os outros. A galera politicamente correta também, no Facebook, que habita o Facebook, sofre em grande parte dessa formação reativa. É só ver o histórico daquela galera que faz questão de corrigir os outros. Formação reativa. Já sabe como é que vocês podem falar para o coleguinha de vocês para que eles manerem um pouco. Joia? Formação reativa. Outro tópico interessante, projeção. Na projeção, gente, nós atribuímos aos outros as ideias e tendências que o sujeito não pode admitir como suas. Veja, eu projeto para os outros a visão ortodoxa. Eu projeto para os outros as coisas que eu tenho de bom como mecanismo de defesa, não. Eu projeto para os outros, eu elejo um objeto e interpreto esse objeto como tendo essa característica, algo que eu tenho e que eu não gosto. Quando for mecanismo de defesa, é essa a interpretação que vocês têm que ter. Perfeito? É algo que eu tenho dentro de mim que eu não gosto, não suporto, mando além. Temos a fixação e acabou se juntando com a sublimação. Faça a correção, aqui é um outro subtópico. A fixação. O que é a fixação, professor? É um... Opa, pulamos na... Desculpa, acabei pulando na regressão. Na regressão, nós temos o retorno a comportamentos imaturos, característicos de fase de desenvolvimento que a pessoa já passou. Nesses comportamentos imaturos, nós podemos, por exemplo, colecionar objetos. Um exemplo ínico, a gente vai trabalhar bastante com isso. Por quê? Porque na realidade, nós não estamos satisfeitos com o nosso momento presente. Nós não estamos bem com o que nós estamos vivendo. E a tendência, então, é que nós temos esses comportamentos imaturos. Esse mecanismo de defesa e regressão é mais comum durante a infância e o início da adolescência. Perfeito? Não é esperado na idade adulta. Alguns podem até ter, mas não é tão comum. Próximo mecanismo de defesa, fixação. Na fixação, temos um congelamento do desenvolvimento que é impedido de continuar. Uma parte da libido permanece ligada a um determinado estágio de desenvolvimento e isso não permite com que a criança passe completamente para o próximo estágio. Essa fixação vai estar relacionada com... A fixação vai estar relacionada com a regressão, pois essa probabilidade de regressão é a um determinado estágio, aumenta a fixação nesse próprio estágio de desenvolvimento. Por que nós nos fixamos dificuldades naquele momento de vida? Freud vai dizer o seguinte, sujeito passa para as outras fases, mas ainda com a pendência dessa etapa de vida. Não recuperou, aliás, não resolveu, pode passar o resto da vida com caráter oral. A fixação determina o caráter. E muitas vezes, como eu falei agora, a fixação está acompanhada da regressão em crianças e em adolescentes. Perfeito? O sujeito está lá numa fase genital ainda, mas com comportamentos regressivos da idade fálica ou do estágio anal. Próximo mecanismo de defesa, sublimação. Eu falei para vocês, sublimação é a satisfação de um impulso inaceitável através de um comportamento socialmente aceito. É o mecanismo de defesa socialmente mais adequado. Ele se expressa de forma produtiva, construtiva e criativa. Então, o sujeito tem vontade de matar o chefe. Ele transforma essa diversidade em vantagem. Não vou matar o meu chefe, não vou matar os meus colegas, eu vou estudar para concurso porque eu quero mudar de vida. Eu quero ajudar minha mãe. Eu quero ter um carro. Não precisa ser o carro do ano não, mas um carro que ande. Eu quero ter todas as contas pagas, que, aliás, é um dos maiores desejos dos adultos brasileiros hoje em dia. Botar a cabeça no travesseiro e saber que não deve cartão de crédito, não deve nada a ninguém. Esse sujeito, talvez seja a sua história, foi a minha durante um bom tempo, esse sujeito que canaliza sua energia para algo produtivo e criativo, não só está vivendo um sonho, como também está sublimando. Então, utilize isso ao seu favor. Está com pressão, está difícil e tal, está fora da sua zona de conforto, recebendo todas essas pressões, use sublimação. E aí eu vi, agora há pouco, antes de começar a gravar, um caso de um aluno falando, eu não consigo estudar, já passei em concurso e não consigo estudar. Naquela época, tinha um ano, naquela época que eu estudava dava certo, agora está um pouquinho difícil o que eu faço. Bom, ele alcançou uma zona de conforto. Vai ser mais difícil para ele agora estudar, acredito eu, trabalho isso no coach toda semana, será mais difícil para ele começar a estudar agora do que aquela pessoa que não tem absolutamente nada e está com aquelas contas caindo o tempo todo. Aquela pessoa com mais pressão, com mais, digamos, valência dentro desses itens tende a sublimar mais do que aquela pessoa que já está numa zona de conforto. Entendido aqui? Fica aí a dica, trabalhamos com coaching e psicanálise, juntamos uma coisa com a outra. Não na nossa prática, que fique claro, não na nossa prática, não tem nada a ver, nós juntamos aqui em teoria. Seguindo, temos a identificação que é o processo pelo qual o indivíduo assimila um aspecto, uma característica do outro, temos o deslocamento que é o processo pelo qual agressões ou outros impulsos indesejáveis não podem ser direcionados às pessoas e tal e aí são direcionados a terceiros. Nesse deslocamento está aquele sujeito que está brigando com a família, por exemplo, por conta de um problema no trabalho e descarrega em casa. Uma mulher, então, tem um problema com o chefe, ela chega em casa e briga com absolutamente todo mundo, ela queima a comida, ela manda o marido embora, manda as crianças ir empastar, por exemplo, então, temos aqui um processo de deslocamento, não posso direcionar para a pessoa de origem esse impulso. Nós temos a negação, é uma tentativa de não aceitar na consciência algum fato que perturba o ego, a racionalização, que é o processo de achar motivos lógicos e racionais aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis e temos o isolamento, que é uma ideia ou um ato que sofre o rompimento das suas conexões com outras ideias e pensamentos. Perfeito? Essa lista não termina aqui, não é exaustiva, mas eu vou parar por aqui porque não dá para falar mais além disso. Vamos lá? Para nós darmos continuidade, terminarmos nesse vídeo a teoria freudiana, temos o princípio do prazer e o princípio da realidade. Bom, o princípio do prazer nasce com o sujeito, é a base do id, conduz o indivíduo a buscar o prazer e evitar a dor sem restrições. O princípio da realidade caracteriza-se pelo adiamento, nós já falamos sobre isso, por isso eu passo adiante. Consiste em dar conta das exigências do mundo real e das consequências dos próprios atos. Temos uma teoria do processo de pensamento, então nós vamos ter o processo primário e vamos ter também, claro, o processo secundário. O processo primário está associado ao inconsciente, minha gente. O processamento primário do pensamento vai dirigir as ações imediatas ou reflexas e está relacionado ao prazer, ao emocional do indivíduo e ao fenômeno do arco reflexo. processo primário, inconsciente, prazer e imediatismo. A energia presente no aparelho mental vai fluir livremente pelas representações do polo do estímulo até a resposta. Processo primário, energia livre. Essas teorias do processo pensamento têm a ver com a forma de catexização, de ligação dessa energia com o pensamento que nós temos. no processo primário está tudo solto e está tudo sendo governado pelo inconsciente, pelo id, para ser mais específico. No processo secundário de pensamento, nós temos o pré-consciente. Pré-consciente. E aqui nós vamos ter o que o Freud chamou de ação interiorizada, um processo racional de pensamento. E aí, o escoamento da energia mental vai ficar concentrado e coordenado só acontecendo após uma série de associações as quais refletem no aparelho psíquico. Então, essas ações decorrentes dessa forma de processamento vão ser tomadas como base no mundo externo, baseadas no mundo externo. Perfeito? No contexto em que a pessoa se encontra em seus objetivos. Assim, ao contrário da energia do processo primário que é livre, a energia do secundário é condicional. Energia condicional. Está sujeito, portanto, a quaisquer ações. Bem rapidinho para nós terminarmos, nós temos o conceito de deslocamento e de condensação. O deslocamento é um mecanismo de defesa quando atua, consiste, geralmente, lembrando lá das definições que nós temos, consiste em transferir a energia de uma representação muito carregada à outra, não anula o substituto e sim o integra numa cadeia associativa e a transferência de emoções ou fantasias do objeto a quem estava originalmente associado é a transferência da libido de uma forma de expressão para a outra. Vamos entender o seguinte, tia Tânia, na terceira série, fez o seguinte experimento com você. Ela falou, olha, você vai colocar uma chaleira no fogo, a chaleira vai começar a borbulhar, soltar vapor. E em cima você vai colocar uma frigideira com gelo em cima. Provavelmente, você fez isso. Se não fez, perdeu muito tempo de vida, porque era uma experiência bastante interessante naquela época. Hoje em dia, não faça isso não, senão você mata de vergonha. Vamos entender que essa chaleira aqui está fazendo o deslocamento. Então, ela sai quebrando essas moléculas de água e liberando elas em forma de vapor. É o que vai acontecer no deslocamento. Nós tiramos a energia de alguns locais, enquanto que na condensação nós estamos fazendo o papel dessa frigideira que eu sei que a comparação é meio ruim, mas é mais fácil visualizar. Na condensação, literalmente, nós pegamos essas moléculas soltas, essa energia solta e acumulamos em algumas ideias. Galera, então, nessa condensação, nós pegamos essa energia que está solta, está deslocada e investimos em uma ideia, em uma informação. Quanto mais nós condensamos em algo, mais esse algo se torna forte para a nossa consciência. E Freud vai trazer aqui como exemplo essa expressão, reflete a intensidade de uma ideia, negrito, então, de uma palavra. Perfeito? Galera, é isso, terminamos mais uma aula aqui do nosso Psicologia Nova. Espero que vocês tenham gostado, curtido, acompanhado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Fiquem conectados porque provavelmente disso daqui depende a sua aprovação. Sempre informações atualizadas para você que é máquina mortífera. Um grande abraço, até as próximas aulas. Tchau, tchau. Tchau.